A alta temperatura em plena primavera e em uma cidade com um clima ameno transformou os pós-caldenses. Até na forma de se vestir, é possível perceber as mudanças. Tudo para fugir do calor incomum da cidade. Tomar um banho, beber muita água, principalmente tem que beber muita água. A gente tem se hidratado bastante, tomado bastante água e fazer exercício físico só nos horários que a temperatura permite, bem de manhã ou à tarde. Deitado no cimento frio para a gente aproveitar, porque está quente demais. Procuro sombra, tomar muita água e quando eu saio, eu saio para sombra que tem filtro solar. Ar-condicionado e ventilador. E por falar em ventilador e ar-condicionado, com este calor, os comerciantes estão no lucro. Nesta loja de departamentos, tem estes aparelhos em todos os modelos, com inúmeras funções e ainda em promoção. Sabrina já escolheu o dela. É, eu escolhi este aqui porque está muito calor. Calor antecipado, venda antecipada. Um aumento de 20% nesta loja. Cerca de 30 peças são vendidas por dia. Sorte que o gerente foi estrategista. Olha, nossa estratégia foi já antecipar o recebimento de produtos, como os ventiladores, climatizadores, já realmente esperando um verão bem quente. Nesta outra loja, a procura por estes produtos foi tanta que o estoque está esgotado. Devido ao calor grande que está aqui na cidade, ontem o nosso movimento aqui na área de ventiladores, ar-condicionado, climatizadores, realmente a gente vendeu muito. Foi muito boa venda, né? E inclusive o nosso estoque até esgotou ontem, devido a grande venda. Mas amanhã já está chegando o novo caminhão, novamente nosso estoque já está abastecido aí, para a gente estar atendendo os clientes. A conclusão de tudo isto é que os únicos animados com este calor são os comerciantes. Esse é o momento que a gente vai vender muito nessa área de ventilação, devido ao calor que está fazendo. A venda está muito expressiva dessa linha, nós temos vendido muitos produtos, os clientes têm vindo e têm encontrado. Então fica um recado, não deixe para muito tempo, vem buscar antes o seu produto, porque por enquanto nós temos um estoque bem grande ainda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.